Nos anos de 2015 e 2016, a revista The Economist disse que Porto Alegre era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Eu vou repetir, uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós sabemos quem governava Porto Alegre naquela ocasião. O candidato Sebastião era vice-prefeito, ou seja, um dos responsáveis por nós alcançarmos um nível tão triste que causou tanta preocupação. Nós mulheres sabemos como é sair nas ruas quando sentimos medo. É por isso que nós integraremos um conjunto de políticas para garantir segurança na nossa cidade. Evidentemente, as ações da Guarda Municipal, dos centros comunitários, como eu já mencionei, garantindo que as nossas crianças tenham vaga nas creches e nas escolas, fazendo a gestão democrática das nossas escolas para que as escolas sejam ambientes ainda melhores para as nossas crianças, fazendo com que cada escola seja o principal espaço da cidadania em cada comunidade. É isso que eu sonho como candidata à prefeita, fazer de Porto Alegre uma cidade educadora, uma cidade que dispute as nossas crianças, que qualifique os nossos jovens para o mercado de trabalho. E quero dar um exemplo concreto. Quando eu for prefeita, uma escola como Alberto Bins ou como Rio Grande do Sul não vão fechar. Eu vou bater no gabinete do governador Eduardo Leite e vou dizer, governador, os nossos jovens precisam dessas escolas. Vamos mantê-las abertas, vamos ocupá-las, vamos qualificar essa juventude para o mundo do trabalho. É assim que a gente faz segurança.